Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer um degradê navalhado de cima pra baixo e usando a Shiver. Uma técnica simples aí pra você usar no dia a dia, então fica comigo até o final desse vídeo que tem muito conteúdo top aqui pra eu passar pra vocês, beleza? O primeiro passo aí rapaziada é fazer a marcação com a zero, vou fazer a marcação com mais ou menos um dedo e meio acima da orelha, porque aí eu vou fazer um mid fade, eu não quero um disfarce muito alto. E na parte de baixo, a parte de trás eu vou deixar mais ou menos uns dois dedos abaixo do occipital, a marcação sai praticamente quase reta, só tem uma leve curvatura em si. Rapaziada, é o seguinte, aqui abaixo na descrição desse vídeo e nos comentários eu vou deixar o link do meu curso online, que é o Morden Barbie Online, que é um curso completo aí pra você que quer se destacar dos seus concorrentes aí, quer pular pro próximo nível na área da barbearia, essa é a sua oportunidade de aprender comigo aí. Se você tá querendo fazer um curso comigo, essa é a sua oportunidade e você vai ter acesso 100% online sem precisar você sair de casa. E com apenas R$16,00 por mês você tem essa oportunidade, então mais corre, porque esse preço promocional vai tá por pouco tempo, beleza? A segunda marcação que eu faço aí rapaziada é com o pente 1 alto, ok? Eu já tô colocando no pente 1 alto, essa técnica é diferente de umas que eu uso aqui, aqui mesmo é pra gente dar uma diferenciada, ok? Então a gente vai subir mais ou menos um dedo e meio aí com a 1 alta nessa segunda marcação e logo depois eu pego o pente 2, eu deixo o pente 2 na baixa mesmo, não vou usar o pente 2 alto não. E eu vou subir uma marcação como se fosse uma movimentação reta, como se tivesse uma linha imaginária, ok? Então aí a gente vai subir aí, até subindo um pouquinho da aresta. Se o cabelo dele tivesse maior e a gente fosse preservar a aresta, a gente só ia conservar um pouquinho mais as arestas, mas como o cabelo dele tá menor, a gente sobe em linha imaginária. Então, recapitulando pra vocês aqui, as marcações são 0, faz a primeira linha com a 0, depois um alta, mais ou menos um dedo e meio e depois a gente sobe tirando as arestas aí com o pente 2, ok? Você vai ver aqui que é uma técnica que eu só vou usar aí o pente 2 e o pente 1, eu não vou usar esse pente especial nenhum nessa técnica aí, porque é uma técnica aí pra facilitar o dia a dia aí do barbeiro que tá querendo aprender a cortar cabelo no dia de hoje. E eu tenho certeza que essa técnica aí vai ajudar bastante você se destacar aí. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, ó, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana eu tô chegando com conteúdo novo e exclusivo pra tá ajudando você aí no crescimento da barbeiria. E o melhor, você não precisa pagar nada pra ter acesso a esse conteúdo, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações, beleza? Logo depois, rapaziada, aí eu já coloquei no pente 1, 1 alto mesmo, e eu vou vir fazendo a técnica chamada texturização, que é usando só os 3 dentezinhos da máquina. Como aí a gente vai disfarçar de cima pra baixo? Primeiro a gente vai disfarçar da 2 pra 1, e depois a gente disfarça da 1 pra 0. Essa é uma técnica diferente da que eu uso aqui no meu canal, se você já é mais antigo aqui no canal e já viu outros vídeos meus, você vai ver que a técnica que eu costumo usar é outra técnica, só que eu vi que muita gente tava me pedindo pra eu trazer um vídeo aqui com uma técnica diferente, então eu resolvi disfarçar aí de cima pra baixo. Se você achar que é mais simples esse aqui por você, você pode praticar essa técnica aí, agora só não fica mudando muito tempo, senão você vai acabar ficando todo perdido e nunca vai conseguir ter um resultado bacana. Você repara aí que eu tô usando a escovinha de disfarce, e eu sempre passo a máquina e venho já passando a escovinha de disfarce aí. Isso acontece que como o cabelo é crespo, a gente passa a máquina, ele vai acabar subindo um pouquinho. Então às vezes você vai ficar passando a máquina várias vezes, e o cabelo já tá cortado naquele local, e você tá só perdendo tempo. Isso acontece muito quando os barbelos é iniciante, que não tem essa noção. Então faça o possível pra você trabalhar sempre com a região limpa, ok? Aí eu já desci pra 1 intermediária aí, beleza? Ou já pode ir direto pra 1 baixa, e a gente continua aí fazendo essa conexão. Lembra que eu não passei o pente 1, eu já fui direto pra 1 alta? Aí agora eu já desci pra 1, e eu já tô fazendo essa conexão aí da 2 pra 1 alta, ok? Aí eu já vou suavizando essa marcação pra eu degrader ficar aí com 3 tons, ok? Então pra você que é iniciante, faça o possível pra deixar o cabelo sempre limpo, mano. Porque se você deixar o cabelo sujo, tipo os pedacinhos de cabelo quando corta, às vezes você vai ficar passando tantas vezes a máquina num lugar só, já cortou ali, mas você acha que ainda tem cabelo, e na verdade é porque você não limpou. Então é uma dica de ouro aí pra você que é iniciante, sempre trabalhe com a sua área limpa, porque aí você vai ter uma visão melhor do que você tá fazendo. E com isso a máquina também não vai esquentar na cabeça do cliente, que muitos bárbaros quando tá iniciando também reclamam que a máquina começa a esquentar. Isso acontece porque você passa várias vezes em um único local, e você demora muito fazendo corte de cabelo. Então, dessa maneira aí, você usando o espelho também, virando o cabelo do cliente pro espelho, vai te ajudar bastante aí a você não ter essa dificuldade aí na hora do desfaço. Que é uma coisa básica, mano, é só você fazer a movimentação correta. Aí agora a gente já desce pra 0 alta, ok? E na 0 alta a gente vai esticar um pouquinho a pele do cliente, como você está vendo aí, e a gente vai usar só o biquinho da máquina, ok? Só três dentezinhos da máquina. Repara que eu sempre uso um lado direito ou lado esquerdo. Isso aí não tem uma segmentação correta se você pode usar lado esquerdo ou lado direito. Você pode usar os dois, ok? A única coisa que você não pode fazer aí é invadir demais acima de onde você passou com a 1, ok? Eu sei que a 1 tá um pouquinho ali acima, eu não vou passar demais com a máquina 0 alta, senão eu vou fazer uma outra marcação. E se você reparar, a graduação já tá começando a aparecer, tá vendo? Ela já tá começando a aparecer a graduação. E aí eu nem fiz a preparação ainda pra passar a lâmina. Então vai acompanhando aí que você vai ver que eu vou fazer uma preparação aí que não vai ficar marcação de navalha nenhuma. Aí logo depois que eu suavizei com a 0 alta, eu desco pra intermediária aí, que é meio termo entre a 0 e a 0 alta, e a gente vai continuar fazendo essa graduação aí, beleza? A sequência sempre vai ser essa. Você nunca pode ter disfarce de baixo pra cima, de cima pra baixo, mas a única coisa que você não pode fazer é nunca invadir demais a marcação. Você, por exemplo, você tá com a máquina 0, você não vai passar a máquina 0 onde você passou a 1. Você sempre vai passar alguns milímetros abaixo. Então, pra você fazer a degradê é simples, mano. É só você entender isso. Que você não pode invadir demais com a marcação mais baixa na área que você passou mais alta. E entender que toda vez que você for fazer uma marcação, você usa a lâmina inteira. E toda vez que você for tirar uma marcação, você usa ela de lado, entendeu? De lado e movimentação reta. Eu sempre falo nos vídeos aqui que não adianta você saber só a altura das máquinas e também não saber a movimentação. Então, a movimentação também vai dizer muito. Agora eu já desci pra 0, como vocês acabaram de ver aí. E quanto mais zerado a máquina fica, mais cuidado você tem que ter ainda pra não correr risco de você fazer um buraco no cabelo do cliente e não acabar com todo o disfarce. Então, toda vez que você descer mais a lâmina, mais cuidado ainda você tem que ter na hora que for fazer o disfarce, beleza? É uma coisa básica mesmo. A gente vai terminar essa graduação aí e já já a gente já prepara aí pra gente passar a lâmina. Agora é a hora da gente usar a máquina de acabamento e vai ser com a máquina de acabamento que a gente vai preparar aí pra passar a navalha, beleza? Então, a gente vai usar a máquina inteira nessa parte aí e ela vai fazer uma leve marcação. E essa leve marcação a gente também vai voltar disfarçando aí com a lateral dessa máquina aí, com a quinazinha dessa máquina. É uma coisa bem básica. Se você não tem máquina de acabamento, eu sugiro que você compre uma máquina de acabamento. Pode pegar uma da Q&A, uma da Andes, alguma coisa assim, qualquer marca aí. Só pra você iniciar. Pra você que não tá com muita condição de comprar a máquina da UOL, eu aconselho que você sempre compre uma máquina da UOL, que é uma das melhores. Inclusive, essa daí eu já vou trocar já por uma Detailer. Mas quando a pessoa tá começando e você ainda não tem aquela condição de investir num maquinário mais top, você pode iniciar com a Q&A dessa aí mesmo aí que dá pra você trabalhar bacana também, fazendo os cortes bacanas. Quando você tiver uma condição melhor, você migra pra UOL, porque as máquinas da UOL são diferenciadas. Aí agora a gente vai passar ela um pouco descendo, nessa pegada aí. A máquina inteira, ela já tira aí seis vezes mais baixo que a zero. Desse jeito aí, ela já vai tirar aí umas oito vezes mais baixo que a zero. Então, quando a gente for passar a navalha desse jeito aí, não vai correr risco de ficar nenhuma marcação de navalha. Beleza? Porque às vezes, você barbeira aí já tá fazendo navalhado e às vezes sempre fica uma marcaçãozinha de lâmina. Você fazendo desse jeito aí, não vai correr risco de você ficar marcação de lâmina. Aí vai ficar algumas marcaçõezinhas de leve, só que não vai ser na parte da lâmina, vai ser na parte da zero. Porque sempre quando eu faço essa graduação de cima pra baixo, eu tenho que voltar dando aquele retoque aí pra deixar o corte bacana, que você vai ver logo logo aí no vídeo. Aí agora com a máquina zero mesmo, de corte, eu vou tirar esse excesso de cabelo aí. Isso aí vai ajudar a gente a economizar shave. Então, às vezes você pega o cabelo do cliente e tá muito grande, não tem necessidade de você passar shave aí com o cabelo desse tamanho, senão você vai acabar gastando muito shave aí pra fazer o navalhado. Então eu aconselho que você use aí a máquina zero pra gente tirar esse excesso de cabelo. Beleza? Aí agora a gente vai passar o shave, usa um shave aí da Alphalux, é um shave bem bacana, dá uma refrescância no cliente. E você usa e faz uma movimentação circularzinha aí pra o cabelo amolecer, beleza? Isso é só pro cabelo amolecer mesmo pra onde a gente passar a navalha, ele ficar de boa, beleza? Aí agora vai uma técnica bem bacana pra você passar o navalhado, é você esticar a pele do cliente, deixar a navalha em 90 graus. E na hora de você passar a navalha aí, na parte inicial, você não coloca muita pressão na navalha, beleza? Você faz bem de levinho. Aí na parte de baixo, você pode colocar um pouquinho a mais de pressão na navalha. Isso vai ser pra não correr risco de ficar uma marcação muito forte, ok? Aí, tipo, eu quis usar a navalha pra explicar melhor pra vocês, beleza? Mas se você já tiver, como eu vou passar a máquina shave aí, você poderia ter passado a maquininha de acabamento, eu poderia ter passado a maquininha de acabamento, e logo depois, passar a máquina shave. só que como o intuito do vídeo que é ensinar o navalhado de cima pra baixo, sem marcação, eu tô passando a navalha aí, e depois que eu passar a navalha, que eu fazer o pézinho do cabelo aí, eu vou passar a máquina shave, ok? Isso aí é pra deixar bem polido mesmo. Agora já na máquina shave, você vai ver uma técnica aí bacana aí pra gente tá usando, pra não correr risco de ficar uma marcação bem forte. Se a navalha já raspa, a máquina shave raspa bem mais do que a navalha. É uma máquina pra deixar o cabelo bem polido. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com ela, pra ela não acabar com todo o disfarce do seu cabelo. Aí eu já dei uma retocada básica aí com a máquina de corte de novo, e agora eu já vou vir com a shave aí, beleza? A shave é o seguinte, é uma técnica simples também pra gente tá usando aí. Na parte de baixo, você coloca um pouquinho de pressão na máquina, e quando chegar na parte próximo da onde você passou com a navalha, você deixa a máquina bem levinha. Isso vai ser pra não causar o risco de fazer uma outra marcação. E essa máquina aí não pode ser usada em todo tipo de cabelo, beleza? Se tiver aquele cliente com cabelo que é muito enrolado, vai correr risco de ter fuliculite e empolar o pescoço do cliente todo. Então, se você ver que o cliente tem esse tipo de cabelo, não passa esse tipo de máquina. E se você ver que o cliente aí, por acaso, já teve algum tipo de irritação, também não usa essa máquina aí, porque ela raspa muito, ok? Então, você viu aí que primeiro eu passei a máquina de cabeça pra baixo pra pegar as duas lâminas. Foi na parte que eu queria que raspasse bem mais. E agora, na hora do disfarce, você viu que eu usei ela um pouco mais pra cima. Isso é uma técnica que eu gosto de usar, beleza? Aí agora a gente já vai fazer o pezinho do cabelo mesmo. É um negócio bem básico aí, pra gente deixar essa parte já bem feita. E lembrando que se você for fazendo no dia a dia, você tem que fazer os dois lados, mano. Aqui eu faço um lado só, porque é pra gravar, pra ganhar tempo no vídeo e explicar isso aqui pra você o mais rápido possível. Que é pra você aprender rápido e já ir colocar em prática na sua barbearia. Mas na hora que você for colocar na sua barbearia aí, você já tem que cortar os dois lados. Isso vai facilitar, vai fazer ganhar muito tempo. Quando eu tô gravando o vídeo aqui, eu faço um lado, fica top o lado, eu fico imaginando cortar o outro lado. Mas aí tem que cortar, porque o cliente não pode sair com um lado só cortado. Então, quando você for fazer na sua barbearia, não faz um lado, pra você fazer o outro. Você vai acabar perdendo muito tempo. Beleza? Aí eu faço mesmo porque é pra gravar. Senão, eu cortava os dois lados. E se você tem dificuldade em fazer o pezinho do cabelo, eu não vou entrar muito a fundo, porque aqui no canal tem vídeos que eu falo especificamente só sobre o pé do cabelo. E eu vou deixar linkado aqui no card, se você quiser assistir o vídeo aí que eu falo sobre o pezinho do cabelo. Beleza? Então, rapaziada, esse aqui é o resultado. Olha só como ficou esse fade. Eu quis deixar ele bem natural mesmo. Não passei tipo de maquiagem nem pigmentação nenhuma. Pra você ver como que fica o fade usando essa técnica. E aí, curtiu esse tipo de desfaço? Então deixa aqui nos comentários aí o que é que você achou. E deixa o seu like aí pra ajudar o crescimento do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.